Não, olha isso aqui. Pegou as batatas, jogou num balde com água, aí pegou aqueles negócios de limpar o banheiro e ligou ali na parafusadeira. Que que interessa, gente? Olha aí, fez uma espuma ali. Ah não, ah não! Vai falar pra mim que vai descascar as batatas desse jeito. Que que esse cara tem na cabeça fazer um negócio desse, gente? Eu não sei. Eu só sei que eu quero fazer também. E vamos nessa. Olha o que eu comprei. Acabei de comprar, nem tirei da caixa ainda, tá? E vamos pra essa experiência aqui, que o bagulho vai ser louco. Se você tá chegando aqui hoje e não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Just Be. Gostou? Já tô no estilo igualzinho ele. Olha aqui. Olha aqui, esse estilo. Olha, essa meia. Não é o Just Beaver? Essa favera é o Baby. Baby? Baby, baby, baby. Just Beaver da favera. Ai, se eu tivesse um pouquinho do dinheiro que o Just Beaver tem, eu nem tava fazendo uma experiência na internet. Mas, como lá não tem, e como eu também não sou o Just Beaver, eu sou o Guilherme Tanque. Chega aqui. Vem aqui rapidinho. Deixa o like nesse vídeo pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo pra mais pessoas e esse vídeo aqui rodar o mundo. Fechou? E já ativou o sininho de notificação? Não? Então ativa aqui rapidinho. Clica aqui embaixo do vídeo, vai. Rapidão. 3, 2, 1, foi. Então agora, bora ver se esse negócio vai dar certo. Que experiência doida, baby. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Era muito mais fácil ele usar uma pasta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não era não? Eu não sei. Uia. E esse daqui é dos top, viu? Esse daqui vai ser uma doideira. Uia. Esse daqui parece até de rico, rapaz. É até bom que depois que eu fui no nosso banheiro. É. Depois, né, vamos ver, né? Se servir pra descascar a batata, nós vamos usar pra descascar outras coisas também da casa, né? Tá bom. Não é só batata, não. Ó, ele é assim. Ele montado, ele é assim, ó. Ei, mas é burro. Ele é assim. Ele montadinho, bonitinho, né? Mas, por que que eu comprei esse aqui? Por quê? Ele já vai ter o quê? A entradinha certinha pra parafusadeira. Parece que já inventaram isso aqui justamente pra isso. Pra usar na parafusadeira. Né mesmo? Então, bora começar. Vamos lá. Já tem umas batatas aqui. E tem também uma parafusadeira das boas. Pra gente respeitar o nosso negocinho aqui, ó. Uia. Eu tô falando pra vocês, gente. O negócio foi feito pra isso. Olha aqui. Olha só. Olha só. Olha aqui. Não. Ó. Ó. É certinho. Nasceu pra isso aqui. Olha. Você é um abençoado mesmo, viu? O que que é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto. Aqui tá tudo certo. Agora vamos pegar o balde. Você. O que que esse cara tá fazendo aqui no meu balde? Esse cliente é doido. E aí, moleque? Não tomando banho? É? Na geladeira. É tudo, rapaz. Por você aqui não atuar, né? Pra você não ficar muito rica assistindo a minha experiência. E hoje tá doido. Vamos lá. Vamos botar nossas batatas aqui, rapaz. Esse negócio aqui, eu não sei se vai dar certo. Ai, meu coração já tá batendo todo errado, tá? Quando eu começo a fazer esses negócios, já dá uma aflição, rapaz. Isso aqui tem que dar certo, gente. Até porque, se funcionar isso aqui, é uma descoberta pra humanidade. É muito mais fácil, né? Descascar a batata desse jeito. Hum. Olha. E não só a batata. Deve dar pra descascar várias outras coisas. E se funcionar, você vai ter batata descascada, né? Você tá completando tudo, minha asprada? É. Rapaz. É tanto tempo de convivência que ela agora... Ela tá falando até a minha escola. Antes de começar, todo mundo com a mão pauta. Ave Maria, cheio de graça, senhora convosco. Agora vamos. Já estamos abençoados. É, só traz um pouquinho mais de meio pra não sujar o chão. Se dá sujar o chão. Então, é que eu tô preocupado com a gravação. Por quê? Não, eu vim pra trás. Bora. 3, 2, 1. Papilhão! Peraí, peraí. Negócio soltou, rapaz. Rapaz, vou ter que colocar esse negócio aqui, ó. Pra dar uma segurada melhor no nosso... Como não? Bassourinha. Não. Não é bassourinha. É descascadão de batata. Descascadão. Tá parecendo que agora não foi mais feito pra cá. Vamos pegar a outra. Vamos lá. Vamos testar que essa aqui... Que essa aqui é mais correnta. Vamos fazer o teste. Parece que agora vai dar certo. Atenção, vamos lá. E lá vamos nós. Rapaz, essa aqui é potente. 3, 2, 1. Eu acho que a gente vai embora só amanhã. Ela pega e despega e pá e volta. O problema é que ela só pega pra cima. Eu vou virar o palde assim. Rapaz, hein? Vamos lá. O nome deles, qual que é a loja? Eu não tô entendendo. Será que é o carro? Ah! Eu vou fazer um negócio aqui, senão... Olha aqui como é que já tá. Puta que lá, merda. Já moeu tudo no chão. Que saco, hein? Eu termino isso daí. Depois a gente seca. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô com ódio disso aqui, velho. Eu vou esquentar ele aqui no fogo pra ser nossa última tentativa. Senão eu vou desistir e essa experiência vai ser reprovada. Sério, não tô aguentando mais. Já tentei de todas as maneiras, gente. Ele não fica lá dentro da parafusadeira porque ele não é, tipo, metal, né? Não é ferro. Ah, agora eu entendi. Vou deixar ele derreter um pouco, né? Vou pôr ele direto na parafusadeira. Nem tudo está perdido. Olha aqui a gambiarra que eu fiz. Eu não vou deixar essa experiência acabar com o meu dia, tá? Dá uma olhada aqui. Eu furei o negócio até aqui. Coloquei um parafuso e tá tudo enroscado. Agora eu quero ver esse troço aqui soltar. Tô já raivoso. O maluco é brabo. Nós vamos fazer isso aqui até descascar essas batatas. 3, 2, 1. Nossa. Por que não dá certo? Por que não dá certo? Já tô estressado, tá? Agora como que eu vou descascar as minhas batatas? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Ficou uma bosta. Eu já vou ter uma bagunça para limpar. Mas faz um favor aí, deixe seu like, tá? Para fortalecer porque a gente está aqui para testar as coisas da internet mesmo. Não deu certo. Mas é isso, velho. Até amanhã, tá? Um beijo para... Ai, falta um salve. Já mandei o salve ou não? Não. Eu só queria deixar um salve aqui para a Ana Macedo, a Mari, vivido ruim. Olha aí, olha o nome dela. Por isso que deu ruim. Olha aí, olha o nome dela. Parece que ela já estava pressentindo que ia dar ruim, né? Já de São Batista, Kaelen Gomes. Um beijo para vocês, viu? Um big beijo para todo mundo aí. E para aparecer no próximo vídeo, a palavra-chave é... Sei lá... É... Batata quente. Eu tentei, tá? Eu fiz de tudo para esse negócio ficar descascadinho. Para a gente fazer esse experimento dar certo, mas não deu. Agora você dá risada, né? Desgramado. 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 Desgramado.